O roubo de uma arma acabou em perseguição e tiroteio no meio de uma festa tradicional em Linhares. Dois jovens foram baleados, um de 23 anos, identificado pelas iniciais WFM, e uma mulher de 21 anos, LRG. O fato foi registrado no sábado por volta das 20 horas. A polícia fazia uma blitz na altura da rodovia Roberto Calmon, quando um homem tentou passar pela barreira policial armado. E aí começou a troca de tiros. Ele entrou em um veículo que também participava da festa. O homem com a inicial W foi atingido e uma outra ocupante do veículo, tomado pelo suposto ladrão, também foi atingida. Os dois foram levados para o hospital HGL. Os nomes completos não foram divulgados. A polícia disse que WFM foi quem se apossou da arma. Moradores tentaram impedir o roubo, mas o suspeito ameaçou matar quem o impedisse de levar o revólver. Ele entrou num celta branco e fugiu. W não obedeceu à abordagem da PM e aí começou a troca de tiros contra os policiais. Ele também teria tentado jogar o carro na direção de um policial que estava em pé na rodovia e efetuou uma série de disparos em direção às viaturas. A PM revidou e foi neste momento que W resolveu se entregar. A arma, um revólver calibre .38, foi jogada no matagal, mas recuperada pela polícia. W foi preso por porte legal de arma. Uma carteira que estava com uma das vítimas, com mais de R$ 3 mil, foi recuperada pela PM. Os envolvidos foram parar na 16ª Delegacia Regional. A PM revidou e foi preso por porte legal de arma de arma de arma de arma de arma.